Vinícius Lemos agora trazendo uma informação importante também. Um homem foi baleado agora há pouco no bairro Pampulha, aqui em Uberlândia. Vem comigo, notícia quente. Vinícius, bom dia, bem-vindo. Ei, Júnior, bom dia pra você, bom dia a todos. O crime aconteceu aqui na rua José Zacarias Júnior, como você disse, no bairro Pampulha. O rapaz estava nesse local e testemunhas nos contaram, Júnior, a gente conversou agora há pouco com testemunhas, nos contaram que o homem estava gritando de dor e eles viram o que estava acontecendo, estavam passando, viram o que estava acontecendo e entraram em contato com a polícia e também, obviamente, com o corpo de bombeiros. O homem tinha relatado que havia tomado um tiro. Quando a polícia e o corpo de bombeiros chegaram ao local, aqui, quase esquina com a Carvalho de Mendonça, encontraram o homem caído, a gente tem até aqui roupas e um dos calçados que ele utilizava, eles perceberam esse tiro, fizeram os atendimentos aqui no local e depois o levaram para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Isso porque essa é a referência que existe em casos como esse. O homem tinha tomado esse tiro, mas em nenhum momento, em nenhum momento, ele disse algo da motivação ou mesmo quem poderia ser o autor desse tiro, a pessoa que atirou contra ele. Então, a situação agora é para ser investigada. Agora, o que a gente conseguiu apurar aqui, Júnior, é que ele é um morador aqui do bairro, ele perambula pelo bairro e seria usuário de drogas. Essa é a primeira informação que foi passada para a gente. Isso, obviamente, pode ter alguma ligação com algum tipo de problema, com traficante, enfim. Você vai ser investigado pela polícia. Essa é a primeira suspeita nesse momento, Júnior. O fato é que o pessoal aqui na região, na José Zacarias Júnior, ficou assustado com isso. A gente está bem pertinho aqui do Camarul, do Sindicato Rural de Uberlândia. Então, o pessoal ficou assustado com o que aconteceu hoje. E o bombeiro, o corpo de bombeiros e a polícia foram acionados por volta das 5, 5 e meia da manhã, depois que essa pessoa foi vista aqui, estava baleada na perna esquerda, tomou um tiro na perna esquerda e estava gritando de dor no local. O pessoal fez o atendimento, o levou. Agora a gente vai aguardar as informações em relação a essa investigação para saber a motivação desse crime, porque nesse momento ainda não dá para saber não, viu, Júnior? Esse é o nosso repórter Vinícius Lemos ao vivo no local onde o crime aconteceu. Polícia Civil já está investigando esse caso. Vinícius, muito obrigado aí pelas informações. Fique atento, qualquer novidade, chama aqui que a gente traz informação atualizada para quem está acompanhando o nosso balanço hoje ao vivo. Obrigado, viu, querido? Direto do bairro Pampulha, trazendo essa informação grave também. Obrigado. Obrigado.